Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 317 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre o Fight Night que passou e os futuros de Marlon Moraes, Thiago Marreta, Alex Poitain Pereira e também do Bruno Blindado, os brasileiros que estrelaram esse último card tem situações completamente diferentes, uns muito para o norte, outros muito para o sul na verdade no geral não foi uma noite muito boa para os brasileiros e para isso temos o time de caseiro mais ou menos completo, desfalcado porque hoje não dá nem para zoar, porque o filhinho do André acordou com febre teve que levar o menino no médico e tal, então hoje guardaremos o nosso veneno e as nossas piadinhas sobre férias e vagabundagem, né Carrano? Boa tarde para você Boa tarde Renato, amigo do sexto round, exatamente, é aquela coisa, quando é para zoar a gente zoa mas quando tem que falar sério a gente fala, a gente acordou hoje com a expectativa de gravar com o André e agora estamos só torcendo que fique tudo bem com o Leozinho, que o André possa ficar mais tranquilo também a gente sabe que é preocupante para o pai, mas vamos falar desse fight night do último sábado e dos desdobramentos, como você falou, via de regra não foi uma noite das mais... mesmo quando o brasileiro sorriu, teve brasileiro sofrendo também, não deu para ficar 100% feliz hora nenhuma Você que assistiu esse evento com uma má vontade danada, né Carrano? Seria seu fim de semana de férias Ah, não Mas aí descobri que eu trabalharia no Bellator da ESPN e você foi chamado, recebeu o bate-sinal mas fez com uma má vontade incrível, né? Isso é comum, né? Na verdade, mesmo se fosse um evento que eu estivesse escalado eu já teria uma má vontade, assim, ô América, mas fique tranquilo que isso não impede que eu tenha feito o dever de casa e tenha chegado preparado aqui para poder falar sobre essas projeções para o futuro, não Mas eu só tenho um objetivo, é ser campeão novamente, é vencer esse merda e pode ter certeza que a próxima vez que eu peguei ele aqui, ele vai ter a sorte que ele teve na última Verdade, ô Carrano, eu quero começar te perguntando sobre o Marlon Moraes, rapaz o nosso mágico de Nova Friburgo, que assim, né, caminho sem retorno ao que tudo indica, né? Foi nocauteado, ele não vem de quatro derrotas seguidas, ele vem de quatro derrotas por nocaute seguidas todas elas no primeiro e no segundo round, e você até citou no seu vídeo, né? E a última vitória dele foi aquela contra o José Aldo, que muita gente marcou a luta por José Aldo e antes disso ele foi nocauteado pelo Henry Serrudo também É, assim, difícil imaginar que o Marlon Moraes continuará no UFC Depois da luta ele tirou as luvas, não botou no centro do octógono, né, que é o gesto famoso de quem tá se aposentando, mas tirou as luvas, pelo menos na minha interpretação e posso tá errado, é tipo assim, valeu pessoal, essa foi a minha última aqui no UFC Ele ainda tem 33 anos, né, faz 34 no dia 26 de abril Vai continuar, né, a carreira em outro lugar, mas... Você acha que ele pode ser um caso tipo o Sanalvi, que continua perdendo, mas continua ali? Porque de repente o matchmaker interpreta, olha, perdeu pra quem, né? Perdeu pro Cody Sanhagan, pro Rob Fontes, pro Divas Livili e pro Son Yadong São todos tops, ele não perdeu pra estreante, ele não perdeu pra desranqueado Tem alguma chance do Marlon ser mantido ou a gente tá aqui num pensamento desejoso? Poderia, sabe, eu acho que poderia ser feito esse tipo de leitura, sim Eu não acho equivocada, sabe? Se você olhar o retrospecto do Marlon dentro do UFC Cara, ele não teve uma luta que você fala assim Pô, foi um cara mais ou menos assim Até o... como você citou agora, né, as duas mais recentes Assim, o Merab de Vachiliviri, pô, que é um cara duríssimo Ele tá crescendo bastante na categoria E o Son Yadong, que é considerado o chinês mais viável desde o chinês viável É maravilhoso, né? Aliás, o Son Yadong... só pra ilustrar O Marlon Moraes, ele era o décimo do ranking antes dessa luta O Son Yadong é o décimo quarto Na atualização, provavelmente o Marlon Moraes vai despencar pra décimo quarto E vai colar ali com o Rafael Assunção, que é outro também Que tá aí uma fase, né? Só pra ilustrar É, cara, mas assim, eu vou te falar uma coisa Pensando até um pouco só fora do aspecto Como eu falei assim, o matchmaking, o matchmaking talvez possa pensar isso É, o fã que analisa, pode Mas o Marlon é agenciado pelo Ali Abdelaziz Porque não é legal também, né, cara? Tá num... como você falou, foram... não foram só quatro nocautos Foram quatro nocautos, todos eles no primeiro ou no segundo round É, o Marlon tem mercado, cara É, Carano, aliás, esse pensamento é interessante, né? Eu fiz o vídeo de sábado sobre o John Lineker E eu falei que a gente tem que, às vezes, abandonar o UFC centrismo, né? O John Lineker saiu do UFC Os matchmakers irritados com ele Por causa da questão do peso De... aí, se retira de luta Volta de luta O cara agora é campeão no One, né? O cara de sapato foi pra PFL Ganhou um milhão de dólares O Marlon, tipo assim, né? Parece que tá dando um burro em ponta de faca De repente ele vai pro Belator Ou pra PFL Ou pro One Championship E floresce de novo Recupera a motivação e a confiança, né? Pela relação com o Ali Fica muito mais fácil imaginar Que ele... que ele possa encontrar caminho Mas, assim, alternativa tem Eu não acho impossível Lembrando que o Marlon Moraes Foi o campeão do World Series of Fighting Que é a PFL, né? É, exatamente E trabalhou com o Reis Sef O Abdelaciz era o presidente do evento É toda simbiose, né? Eu não acho que tá muito assim Ou vai virar o Sam Alves Ou então vai ter que parar de lutar, sabe? Tem alternativa aí sim Se o Marlon quiser continuar E por um lado a gente tem Essa situação delicada do Marlon Mas e o Song Yadong, o Carrano? O japonês viável Lee Jigliang Vem no amasco, né? O chinês, senador Desculpa Ih, rapaz, olha aí, olha aí Tu vai criar... Tu quer criar o Manchuria 2 aqui, Panay? Não faz isso não, pelo amor de Deus Mas o chinês viável Lee Jigliang Ele, né, foi carregado como uma criança de colo Pelo Hansat Kimaev, né? O que é um abalo moral tremendo Talvez o grande chinês viável Seja o Song Yadong, né? Que, vamos lá, tem 24 anos Ele vai completar 25 em dezembro Ou seja, um cara muito jovem 19 vitórias 26 lutas no MMA 25, 27 lutas no MMA Ou seja, já tem uma experiência considerável pra idade Oito nocautes Três finalizações Vem de três vitórias consecutivas Treina nos Estados Unidos Na Tinha Alphameil Já venceu tops Como, por exemplo O próprio Marlon Vera E agora o Marlon Moraes E aí? Ele pode ser o primeiro campeão chinês Ou o problema é a categoria Na qual ele tá inserido? É, cara Pra ser o primeiro campeão Não sei Teria que ser uma conjuntura Pelo menos assim Até o momento, né? A menos que ele tenha um salto E pode ter, né? O cara com 24 anos O cara ainda bem jovem Pode ter um salto, inclusive De evolução De qualidade muito grande Mas acho que pra título Não é meio Vamos Vou ter que citar a minha avó aqui de novo Devagar Quando eu ando com o Santé de Barro A curva de evolução dele Vai ter que ser bem grande Porque o buraco É um pouco mais embaixo Eu acredito É, agora Esperem uma colaboração do UFC, né? Que tem todo o interesse Ah, com certeza Por exemplo Ele é o 14º Ele pegou o Marlon Moraes Que é o 10º Ou seja, virou top 10 Por que o Marlon Moraes? Que é o cara que tava em pior fase Desse top 10, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Então esperem que o casamento Ele pediu o Dominicruz Aí tem a briga do Dominicruz E tinha alfameio Não acho difícil também Darem o Dominicruz Coroa pra ele, né? E é um cara que tem É isso, né? Que você falou Coroa tem muito nome Ou seja, a gente viu isso A gente falou No último podcast A gente citou Sobre o caso Do Kobe Covington, né? Que, claro São ótimas vitórias Sempre Mas é o pessoal Que ainda tem muito nome Mas já não tá No auge da carreira E não adianta Você não desassocia O cara bateu o Tyron Woodley Quando ele já Assim, por mais que o Tyron Woodley Já viesse numa má fase Até ele perder pro Jake Pô, ainda não era vergonha Pra ganhar dele Então ainda ficava bom Mesmo que ele já tivesse Na descendente Então tem toda essa questão aí Que acho que faz Todo sentido, viu, Renan? Seguindo em frente, Carrano Eu queria falar um pouco Sobre a luta do Thiago Marreta Com o Magomedio Ankalaev Você fez essa resenha, né? Você achou que o Marreta Não capitalizou legal Que a luta escolheu Escorreu pelos dedos Mas e agora Pro Marreta, né? O que que resta? Porque ele acabou De completar 38 anos Não é mais um jovenzinho, né? Já foi meio que usado de escada Pro Ankalaev 10 anos mais jovem Chegar ali perto do top 5 E o retrospecto Ele não é tão, assim Calamitoso quanto o do Marlon Moraes Mas também não é confortável Porque ele venceu o Johnny Walker Na última, na penúltima rodada Porém, entretanto, todavia Perdeu 4 dessas últimas 5 lutas Não tá correndo risco do emprego, né? Na próxima rodada E nem nada assim Mas, né? É bom começar a vencer E tem também, né? Ah, lutou com quem? Lutou com o John Jones Glover Teixeira Os dois últimos campeões Antes tinha lutado Com o Iablahovic Que é outro campeão O Hakit Que é talvez a maior promessa Da categoria E agora o Ankalaev Então é só bucha de canhão Pro Marreta Ele vai ter outras chances Claro Mas O que que você acha Que sobra pra ele aí? Você disse na resenha Dominique Reis Que tá em Mafasa também Volkan Oizdemir Jamarral Rio Que é um jovem Eu acho que vão começar A usar o Marreta Como escada O Carrano É Eu vejo duas possibilidades Claras, Renata A primeira é essa É que ele É entenderem que Passou, né? Essa era a última chance Eu até citei A questão da importância Que eu via nessa luta E eu vi muita gente Até comentando Falou assim Pô, mas o Marreta Não podia se expor muito Eu também acho que não Não tinha que ficar Sabe, não tinha que lutar Abaixar o queixo E rodar o braço, sabe? Não era, pô Sair igual um ventilador, não Mas nas oportunidades Que teve Puxar o gatilho Ele teve algumas chances E você vê que Aquele receio acabou Pra citar o mestre Vanderlei do Schemburg A vontade O medo de perder Tira a vontade de ganhar Acabou me passando Essa impressão E eu achava que essa vitória Era muito importante Porque se ele bate o Ankalae Ele necessariamente Se coloca numa posição De que ele é Um contender novamente E agora nem tanto Então assim Na visão dos matchmakers Que planejam duas Três, quatro rodadas Pra frente Ele pode ser visto Como você falou Com uma escada E aí eu acho que o Jamal Hill Talvez seja o principal nome Pra que seja projetado E... E se parar pra pensar Ele já meio que foi Contra o Johnny Walker, né? Porque o Johnny Walker Ainda que esteja em má fase É o jovem E você vê um processo Muito claro De reformulação, né? Ó, Pro Hasca Jovem Rakit Jovem Ankalaevi Chegando agora Jovem O Anthony Smith Apesar de ser O Benjamin Button, né? De ter 70 milhões De lutas Ele ainda é relativamente Jovem E o Blachowicz Vai pegar o Rakit Você tá vendo Um expurgo Dos coroas Nessa categoria Eles tão pensando Exatamente dessa forma E poderia ser E se você olhar Até a própria luta Contra o Johnny Walker Acho que você citou bem É isso Ela já era o início Dessa trajetória Ou seja Ele ficou duas vezes Na posição do cara Mais velho Que tinha que barrar O mais jovem Pra poder garantir Seu espaço Então assim Ele vencer essa luta Com o Kalev Era fundamental Por causa disso Ele ia consolidar A posição Falar Galera Não tem nada disso não Eu tô aqui ainda Não foi isso que aconteceu E aí agora Ou ele pode voltar Pro primeiro passo Dessa escada Que é uma escada longa E leia assim A idade vai Não para de somar Então Cazuza Cazuza Cite Cazuza O tempo não para Exatamente E sua piscina Está cheia de ratos E ou Tem um outro lado Que eu acho que Essa luta contra o Reis Ela poderia fazer sentido Por um motivo Que é isso cara É tipo Eu não vou falar Que é o perdedor Deixar a cidade Pra citar a faroeste Hoje é um podcast De citações Mas eu não acho Que é aquela O quem perder Vai deixar a cidade Mas pode ser E aí eles podem Interpretar dessa forma E falar Olha Quem perder dessa aqui Cara A gente Larga a mão Tá por sua conta E risco Eu acho que vão De amarrar o Rio Estou com esses pressentimentos Que vão jogar O garoto O promissor Fora do top 10 Para o Marreta Modos operantes Da empresa Se for pelo que Eles fazem mais É o caminho Óbvio É esse E o Ancalaev Carrano Vamos lá 29 anos É o cara Do combate Sambô Também vem De uma racha A rascala Da gestão Daquela turminha Que a gente conhece Virou top 5 Tá A frente dele Tem Rakic Prorasca Blahovitz Anthony Smith E o Glover Desses caras Ele é o cara Com maior base Tirando o Glover Campeão É o cara Com maior base No grappling Essa categoria Tá muito povoada Por strikers Pelo que a gente Viu Carrano E aí Você dá pra dizer Esse cara Vai ser campeão Do mundo Ou Tá com cara De que vai ser Medalha de bronze Cara Eu vejo ele Como um cara Que tem condição Sim Sabe Dependendo da Luta Dependendo da Eu não acho Que é barbada Sabe Ele não se consolidou Como o devorador De mundos Que poderia Ou que Às vezes Em algum determinado Momento Parecer o que ia ser Eu não acho Que ele saiu Dessa luta Com a impressão Ele meteu lá No final O Miguel Falou Eu tava querendo Me testar Em 25 minutos Que eu já tô pensando Em disputa Tipo assim Porra irmão Pra cima de moar Não né Me ajuda aí Lutei só 70% Para ver Meu real potencial É isso aí Porra Dragon Ball Pra quem quer Pra quem quer Acreditar Funciona né Mas pô Pra cima de mim não Tem 20 anos de curso Não vai me pegar com essa Mas acho que ele tem Essa Possibilidade sim É um cara Embaçado Ele tem uma base Bem mais versátil Consegue fazer Esse jogo Mais paciente E tem A luta agarrada Que ele não usou Contra o Marreta Muito né Usou uma vez Só Mas que ele tem Essa possibilidade Por vir Do combate Sambor Que já é um estilo Que mistura muito mais Acho que muito próximo Do MMA A vantagem Da galera que vem Do samba É isso né Ficar a vida inteira Já misturando As artes marciais E o Ancalaev Pode sim ser campeão Eu não acho Que entraria Como favorito Honestamente A essa altura Do campeonato Mas dependendo De casamento Dependendo de momento Vejo ele como um cara Que pode pintar ali Por hora Me parece mais Com o cara De quem vai pegar Um pódio só Renato É o Marreta Ele disse No Instagram né Que mais uma Dura e dolorosa Derrota Acho que não dá Pra tirar de equação O fato de que o Marreta Operou os dois joelhos né É não é só a idade Não é só a galera Mais jovem Renovando Chegando mais rápida Mais arisca Mais entendeu Mas também tem Pô né Aquela luta com o John Jones Foi um custo Muito alto Pro Marreta né Foi a luta mais importante Da vida dele Mas foi uma derrota Muito justa Mas também Que cobrou um preço Muito alto E assim Vamos ver né Se o Marreta Consegue se reerguer Ou pelo menos Se manter no evento né Por mais sei lá Três Quatro anos né Fazer um bom pé de meio Vai ser pai agora né É vamos combinar A gente não tá mais Contando Ou tô ficando maluco A gente não tá mais contando Que o Marreta vai ser campeão né O Carrano A não ser que Uma mudada de destino aí Umas estrelas Que se alinham A possibilidade mais A maior chance Do Marreta Manter o emprego Ou Provar que ainda é top Ou que pode voltar Pro top 5 e tal Mas não sei se necessariamente Disputar o título Não tô com você Acho que é isso mesmo A priori é isso né cara É ficar ali na parte de cima A boa chance ele tinha De tentar reconstruir Esse caminho Agora é um Um evento extraordinário Né E aí é difícil Você fazer uma previsão E acontecem O Globo Ele é um evento extraordinário Claro Claro Mas Só não é mais Pessoal É Ninguém vai falar Apontar isso Como uma maior possibilidade Porque não é a maior possibilidade né A menos que aconteça Um evento extraordinário E por isso também Ele deve tentar Se manter ali na parte de cima Ficar entre os tops Porque caso apareça Uma brecha Ele pode pegar Mas a lógica No momento dita Que O caminho dele Vai ser outro né Meu querido Carrano Passando agora Pra Alex Poatan Pereira E Bruno Blindado A minha opinião Tá no canal né Minha resenha De mais sete minutos Eu quero saber Primeiro o que você achou Eu vi o copo meio cheio Pros dois Eu achei uma atuação Muito boa do Blindado E assim Uma atuação espetacular Do Poatan Considerando que essa Foi a sexta luta Profissional dele Mas eu vi muita gente Incomodada assim Como se fosse uma questão Do Poatan bater E os adversários caírem Que queriam o Hansat Que Maiev né Ganhasse com um soco Ou que não fosse tocado Reclamando que o Poatan Foi encostado Pelo Pelo Blindado Pô como assim né O Blindado jogou 60% Dos golpes no vazio Blindado é um baita striker E ele encostar o Poatan As pessoas criam Um super herói né Aquela visão de Idealizada de um lutador Mas o que você achou Você achou o copo Meio cheio Pros dois Como eu Ou não Meio vazio Pra algum deles Eu vi o copo Eu vi o copo Meio cheio Renato Achei Esse evento não teve Luta da noite né Foram quatro bônus Performance Mas caso tivesse Eu também Eu acho que Poderia ser oferecido Para os dois Por conta disso Acho que o Blindado Surpreendeu até Positivamente Eu tinha até comentado Com um amigo Ele tava falando Um pouco Com essa luta Ele falou Cara o que você acha Que vai acontecer Eu falei assim Bicho Tô com uma Não sei Tô com um palpite De que essa luta Que essa luta Pode não chegar Ao final Porque eu fiquei Meio preocupado Não é preocupado No sentido assim De pô Coitado do cara Não Mas assim Fiquei meio cabreiro Com a forma Com aquele approach Do Blindado Você já tinha até Feito uma resenha Semana passada Falando sobre isso E achei que ele pudesse Chegar e tentar Entrar Pra se provar E mostrar E eu achei que ele Se provou mais ainda Fazendo o que ele fez Que foi uma luta Estratégica Usou ali Talvez faltou Um pouco mais De sucesso E eficiência Nas oportunidades Que ele teve Mas a luta Foi boa Por parte dele Achei que ele Fez uma boa Apresentação Simplesmente Não conseguiu Bater um cara Que foi melhor Naquela noite Isso pra mim Ficou claro Não tira ele Ali de perto Do ranking Acho que ele Continua Numa posição Semelhante A que estava Antes de entrar Na luta Que era um cara Que estava Beirando o ranking Ali que pode entrar Inclusive em breve E pro Poatan Também Uma boa Um bom indício Tem muito caminho Pela frente Eu acho Que o mais importante Pro Poatan É não queimar etapas Mas eu não sei Se ele vai ter Essa oportunidade E aí é uma outra Questão Talvez que a gente Pode até debater Eu não sei Acho que ele não vai ter Essa chance De não queimar etapas Mas Acho que já era Depois dessa Agora O blindado Carrano Você pensa o seguinte Ele trocou em pé Durante a maior parte Do tempo Com o melhor striker Em atividade No MMA Em relação A condecoração Não foi nocauteado Segue sendo Zero de nocautes Sofridos na carreira Bambeou ali No final Quase foi Mas não foi É blindado mesmo Provou que não é Um knucklehead Como é que seria A tradução de knucklehead Carrano Eles usam Cabeçadura Vamos lá Cabeçadura Isso Provou que não é Um cabeça dura Porque tentou a queda Não falou Ah eu sou obrigado A trocar Porque senão eu sou frouxo Não Tentou vencer a luta De outras formas E assim Na minha pontuação Foi dois a um Eu acho que o blindado Venceu o segundo round Tinha uma atuação Muito boa dele Pegou um cara aí Com pinta de fenômeno Também no MMA E cara Não desabona nada Eu acho que o Bruno Blindado pode muito bem Marchar pro top 10 Top 15 Top 5 E continuar crescendo Na categoria Ou você acha diferente Não Não acho não Eu acho que é bem Por aí mesmo E cara Um detalhe assim Por parte do Poatan também Que eu achei Muito positivo Pelo lado dele Até pra falar um pouquinho Mais de quem Venceu a luta Que foi Aquele terceiro round Claro que ele tava Ligeiramente na frente Já tava com uma certa vantagem Mas ele conseguiu Capitalizar muito bem Quando o blindado Diminuiu o ritmo A partir do momento Que ele diminuiu O Poatan se aproveitou E cresceu bem na luta Ele poderia Ele também Ter Diz muito O pessoal fala muito Que é preciso dois Pra poder Dançar tango E muitas vezes O atleta acompanha O ritmo do adversário E quando o adversário Abaixa o ritmo Ele abaixa também E o Poatan Claro Até pela experiência Que tem em esporte Combate em geral Podia se esperar Que fizesse isso Mas é o que a gente falou Tá no esporte novo No MMA E foi muito bem Puxou o gatilho Bem Tudo que a gente falou Do Marreto Acho que não se aplica aqui Ele puxou o gatilho Muito bem Foi muito contundente Fez o suficiente Pra poder vencer E garantiu Uma vitória Numa luta Que poderia ter Complicado ele muito Eu vou te falar assim Não sei como é que tava No seu recorte Mas eu vi muita gente Apostando Mais gente apostando No blindado Do que no Poatan Antes da luta É É o lance da experiência Tem dois detalhes Muito interessantes Do Poatan nessa luta O primeiro É exatamente isso Que você disse Ele disse que Parte da estratégia Era sentir o que ia acontecer No primeiro round Estudar Ver o que o adversário Apropor pra ele Não é todo mundo Que consegue segurar A ansiedade Não é todo mundo Que tem essa frieza Essa paciência De pensar Olha Ainda que eu perco O primeiro round Porque meu adversário Começou mais quente Digamos assim Eu consigo virar No segundo E no terceiro E isso Claro Vem de uma vida Toda dedicada Ao combate O Poatan Ainda que ele seja Entre aspas Iniciante no MMA Ele não é iniciante Da luta Ele tá muito Acostumado a competir Saindo na porrada E isso Traduziu Lindamente Pro MMA Até agora Esse é o número um E número dois O Vitor Miranda Sempre fala Que uma das maiores Dificuldades Se não a maior dificuldade Quando ele saiu Do striking Para o MMA É a isometria O cansaço Que a isometria traz Porque são valências Diferentes A trocação É um exercício Muito mais cardiovascular O jiu-jitsu O judô O wrestling São força concentrada A isometria E isso drena o corpo De uma forma diferente Não sei se mais Se menos Mas por exemplo Eu já vi lutador de jiu-jitsu Campeão mundial Na faixa preta Jogando uma pelada Na futebol E não aguentando Dar meia dúzia de pique Assim como Também o inverso Tipo Você vê um cara Que é um maratonista E vai trocar força ali E drena rapidinho E você viu O Poiton Respondendo a oito Tentativas de queda Do blindado E cansando menos Que o blindado Isso é um outro Isso é um outro Excelente Indício Para o Poiton É a frieza É o gás E também Claro A qualidade da trocação O tamanho A envergadura A altura De verdade De verdade Eu achei É claro que um nocaute Soaria melhor ainda Para ele Mas Tirando o nocaute Foi o melhor Que poderia ter acontecido E de repente Foi até melhor Que o nocaute Porque a gente fala isso Às vezes você ter a experiência De três rounds completos Cinco rounds completos Ver até onde vai O seu fôlego O seu brilho E tal É muito importante Para a confiança É muito importante Quando acontece Agora você falar Que você queria isso Igual a Ankala Ev Que você buscou É sacanagem Não me luta É verdade É Você faz o possível Mas Faz não dá Agora Com isso tudo dito Carrano Vamos falar sobre o futuro O Poiton Tem só duas lutas No UFC Duas lutas Duas vitórias Só que ele venceu Um dos caras Que era O mais duros Desranqueados É assim Blindado Dricos Dupless São os caras Mais duros Desranqueados Pelo nome que tem Pela situação Da categoria Que está um cenário De terra arrasada Vamos ter Vetória E o Itaker 2 E não tem Muita alternativa Eu acho que o Poiton Não terá mais tempo Não vai ter como Amadurecer Eu citei Alguns erros De tipo assim Bem claros De quem está Começando a carreira Teve outro Que eu não citei No vídeo De que quando ele levantou Ele sempre dava as costas O que pode ser Por exemplo Se ele estiver lutando Com o Sergipano Pô Não dá para dar as costas Daquela forma Se ele estiver lutando Talvez com o Weidman Também não Certos detalhes Que dá para corrigir Com o tempo Uma forma de levantar É dando as costas Mas existem outras E eu acho que vão acelerar ele Não tem jeito Eu ficaria chocado Se a próxima luta Do Poiton Não fosse com o ranqueado E no meu vídeo Pós-luta Eu citei O Xabaza Chris Weidman De repente O perdedor De Muniz Contra Hall O perdedor De Gaston Contra Imanove Brad Tavares Que é o pessoal Entre o nove E o décimo quinto Mas Carrano Existe uma opção Existe uma possibilidade De acelerar em ele Ainda mais Tipo Um Darren Till Tipo Um Jack Hermanson Vindo de derrotas Tipo Um Sean Strickland Que é maluco E sai na porrada Com qualquer um E topa esse tipo de coisa Entendeu O que você acha? Você acha que ele vai receber Um pelotão mais de trás Para né Vamos de calma Dar mais tempo Para ele fazer Campo completo E tal Vamos valorizar o rapaz Ou não Vai fazer 35 anos Em julho Agora é a hora Tem mais 2, 3, 4 anos Aí no máximo Vamos tentar Espremer esse suco E vai de top 10 já Pode ser cara Que aconteça isso Bill De acelerar ele muito Sai de cima do muro Carrano Não Queremos Queremos Apostar Na sua palavra Diga o que vai acontecer Olha Eu acho que pode Depender muito De como o Adesane está Saca Tudo que vier do Poiton Isso cara É uma coisa É inegável Sabe aquele Aquele Tipo o Voldemort E o Harry Potter Saca Quando você Batalhou E aí fica a marca E vocês dois estão ligados Para sempre Até que isso seja resolvido Não acompanha esse seriado Esse livro né Que tá Um dos livros mais vendidos De todos os tempos Mas tudo bem Não tem problema não Eu não sei ler Eu só sei Só ler as figuras Para acertar a cidade Como o Salgueirinho né Exatamente Mas Você fica ligado Então assim O Poiton vai estar sempre Até que ele O Adesane Se encontrem no UFC O nome dos dois Não vai sair Da mesma frase E acho que pode ser Depender um pouco De como é que tá O Adesane Eu não duvido Que haja conversas Para ver Sabe O Adesane Pô como é que tá aí Tu vai voltar Tá pensando Em voltar Para o 9-3 Tentar outra corrida Ele tem falado Que não vai pegar O Usman de jeito nenhum mesmo Que eles já descartaram isso As opções ali No peso médio Já estão começando A ficar um pouco mais limitadas Se sentirem Que tem que ser Em duas rodadas Eu acredito nisso Que pode subir Sabe Assim Vertiginosamente Pegar ali Que nem você falou Jack Hermanson Sean Strickland Não duvido Mesmo Se eles falarem Cara tem que ser Em duas rodadas Agora Sean Strickland Não é machão? Não Bicho Eu não duvido Que ele aceitaria E que ele entraria No salame Inclusive Que ele ia sair Pra porrada Não porque ele ia entrar Na porrada E porra E aí foi mal Não ia dar Mas aquele jab dele Não segura a bronca Com o Poitão? Acho que não Renato Acho que não Cara É foda E ele é maluco mesmo Então Não passa A não ser que faça Um psicotécnico Ele antes Ele seria barrado Da luta E tem outra coisa Carrano Dependendo do salto Que derem com o Poitão Eu não duvido Já botarem ele Pode ser um salto Grande demais E o matchmaker Ele tem que valorizar O ativo dele Ativo no bom sentido Mas dependendo do salto Por exemplo Se ele pega o Sean Strickland Na próxima rodada Pode ser que seja Meio-evento de Fight Night E aí já é 5 rounds Pro Poitão Já testar ele Em todas as possibilidades Mas pro Poitão Como eu falei Eu acho que o ideal Seria que ele não Queimasse a etapa Seria bom pegar Alguém ali Mais da Da meiuca Da tabela Que ele vai pegar Um ranqueado Agora a seguir Eu assim Acho improbabilíssimo Que ele não pegue Um ranqueado Na próxima rodada Será que vai sobrar Pro garoto de bronze Edmund Shabazz Porra Então Essa seria Uma muito boa Pro Poitão Pro Edmund Shabazz Seria horrível Agora Você também Queria botar O cara que mais odeia O Chris Weidman No Brasil É você Não dizem que todo mundo O Chris Pô E pelo visto Você é um deles Porque esse cara Pô Sacanagem O cara Fartura a perna Volta depois De não sei quantos anos E vai pegar O cara que tá vindo Forte desse jeito E com uma trocação Desse nível É Mas aí tem o Rashley Né cara Não podemos É óbvio que ele é coroa E tá com problema na perna Mas O Rashley do Weidman É complicado Outro que pode ser Que tope também É o Brad Tavares Que tem o histórico De topar a bucha de canhão Pegou todos os Romero O Ita Que é a Adesanya Todo mundo Quando ele era Arranqueado Os outros não Seria mais Nessa linha Acho que São dois níveis De possíveis adversários O que eu acho Que seria melhor Até pro desenvolvimento Do Poatan Seria Algo como O Brad Tavares O Weidman Talvez Não sei Mas essa galera Da meiuca ali Se o UFC Negociar E conversar com a Adesanya E entender Que vai ter que puxar o gatilho Vai ter que ser agora Porque senão a gente Não consegue fazer Essa narrativa Aí eu acho que pode Ir do Darren Till Pra cima Saca E aí Jack Hamilton Vira uma alternativa Sean Strickland Vira uma alternativa Esses caras que vão Que vão pintar Eu particularmente Preferia Ou preferiria Ver o Poatan Contra alguém ali Mas a meiuca De preferência Alguém Que tivesse um pouco Mais de wrestling Que pudesse testar ele Embora Vamos ser honestos Essa categoria Não tá povoada De grandes wrestlers E de Como foi em outros tempos É possível sim Olha o campeão Então não é que também Que ele precisa Ah se não tiver Não dá pra chegar Não é bem assim Essa categoria Permite esse tipo De abordagem É Tem alguns pequenos detalhes Que são o seguinte O Poatan É um cara ativo Ele gosta de fazer Muitas lutas Ele gosta de Ter uma frequência alta Ele queria lutar Várias vezes esse ano Exatamente pra chegar Mais rápido Ali no topo Só que ele disse Que quebrou o dedo do pé Chutando no primeiro round E por isso que parou De chutar Vamos ver Quanto tempo ele vai Ficar parado Etc O Poatan também É meio andarilho Ele não Não acho que ele Fixou residência Lá com o Glover Em Connecticut Você vê que Pô Quem acompanha O Instagram dele Uma hora ele tá em São Paulo Outra hora ele tá no Rio Outra hora ele Né É um cara que Viaja bastante Estar nos Estados Unidos Facilita ele Por exemplo Se ele estiver Em boa forma Né Eu não sei se o corte De peso dele É o mais fácil De todos Eu acho que é um corte De peso difícil Tá Eu não sei em quanto tempo Ele consegue tirar Esse peso Mas ele estando perto ali Ele poderia Se aproveitar De uma luta que caiu Entendeu De alguém que teve Algum tipo de problema Por exemplo O Itaker vai lutar Com o Vetore Tá O Poatan estando pronto Estando nos Estados Unidos Se um desses dois Se machuca Ele levanta a mão Sei lá Três, quatro dias antes E não tem pra onde correr Cara Ele tá Uma vitória Do Tarechote Né E esse tipo de oportunismo É o que levou O Durinho rápido Pro topo O Poatan pode aprender Esse tipo de lição Então tem todos Esses detalhes aí Que a gente vai ver O desenrolar Né Mas vocês tenham certeza Que um top 15 Pelo menos O Poatan Vai ser emparelhado Com Na próxima rodada E Carrano Antes da gente terminar Essa edição do podcast Deixa eu ler aqui A opinião Dos membros do canal Ó O Eduardo Silva Acho exatamente isso O Poatan tem que dar Passos calculados Pra chegar na cinta Porém Pra quem Era inexperiente No MMA Dá um 3x0 No ex-campeão Do M1 Global Envicto do UFC Já mostra Grande evolução Pois é cara Ficou um atestado De que o potencial dele É tudo isso Que a gente imaginava Mas de novo Não tem super homem Depende de casamento Depende de evolução Depende de acertar Certos pontos César Dernan Cardoso Diz que pelo que Acompanha das lutas Do Poatan Ele realmente Não parecia estar 100% Como o próprio Glover Falou O Glover disse Que ele não estava Nem 80% Então as vezes Aconteceu alguma coisa Ele não estava Na melhor noite Também não sabemos O que seria Mais assustador ainda Vamos combinar João Ferreira Tendemos a acreditar Que o Poatan Vai dar certo No MMA Porque o Adesanya Deu Mas o correto Seria lembrar Que o Adesanya Teve 18 lutas Até chegar no cinturão O Poatan Já está pedindo O segundo do ranking Tem que ir devagar Exatamente O Adesanya Teve toda uma trajetória Em eventos menores A gente fez até O sexto round de reage Da estreia do Adesanya Ele conseguiu Ter uma bagagem Considerável Até chegar no UFC E a caminhada Do UFC dele Foi rápida Mas também Todas as lutas Do Adesanya No começo Não foram excelentes Ele tirou onda Com todo mundo É só lembrar A luta dele Com o Marvin Vettori Ele passou um perrengue Monstruoso Em que os caras Muito intimidadores Eles ou tem Um representante Ou eles são Caras calados Tipo o próprio Brock Lesnar Lá no meio Da luta encenada O antigo Kane Também Que era uma homenagem Ao Leatherface O Massacre da Serra Elétrica Ele junta O cara temido O cara misterioso Sombrio Da pessoa Lucas Will Nischke Apesar de existir Exemplos como O dialista Jair Oveirinha André Alves Estou sem fé Que o Marlon Consiga voltar Ao caminho de vitórias Para a tristeza brasileira O Guigodin Para entrar e escalar O ranking Platão Deve pegar Bons wrestlers Como Weisman Sergipano Ou Bronson Pode ou não Dependendo do matchmake Ele pode evitar Esses tiros O Washington Oliveira Está profetizando Quando o Marreta Reassiste a luta Imediatamente Compreenderá o óbvio O que faz dele Um grande lutador É a sua agressividade E ele tem qualidade De sobra Para bater em muitos tops Já em sua próxima luta Vamos rever Marreta Que chegou ao tireo shot E por pouco não Foi campeão Pedro Bressan Diz que o Marlon Moraes Era um dos seus lutadores Favoritos Mas claramente Está em processo De cold guard Brantização O Renomar O Atan Precisa passar Pelo Bronson Eu não entendo Essa lógica Do pessoal Diz que ele tem Que na sétima luta Profissional Pegar o pior Encaixe possível Para a gente Acreditar nele O Davicena Dá uma frase aqui Dura Dura demais Parece que os joelhos Do Marreta Cicatrizaram Mas o emocional não Nada mais frustrante Do que ver a luta De um nocauteador nato Lutando acanhado Duro hein Carrano É pesado Mas de toda forma Apesar Eu não estou De plenamente De acordo com o conteúdo Mas achei O recurso Poético Extremamente louvável Fez uma analogia Interessante Amigo Assim Uns reviews Bem duros Aqui em relação A Marreta Por exemplo Lucas Salles Marreta agora Virou o cara Da luta chata Todo mundo tem medo Do poder de fogo dele Ele tem medo De sei lá O que De todo mundo Fico triste Porque o Marreta Nadou demais Para morrer na praia Desse jeito E o mesmo Lucas Salles Muito duro Esse rapaz Marlon Moraes Eu acho que Eagles FC Na próxima temporada O Eagles FC Tá 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 contratando Né Carrano É Parece que vai virar O grande Acolhedor de atletas Que deixa o UFC E pagando bem Né cara O Kevin Lee Rapou a bolada Lá pra bater No No Diego Sanches Em completo Estádio Por trefação Que isso Carrano Patrick Rodrigues Marlin hoje Não seria top 5 Do Bellator Cara Essa categoria Do Bellator É um tanque de tubarão Tá Inclusive Vai ser o GP Esse ano Vai ser o GP Dos Galos E pô Você tem Que hoje O Rory Gust Você tem Sérgio Pets Você tem O Hoffman Stotz Que é um wrestler All American De altíssimo nível Você tem O Magomed Magomedov Que é o cara Que ganhou do Peter Jan Né É só fera Cara Beleza Carrano Vamos embalar Essa edição Do nosso podcast Um grande abraço Pra você E claro Quero saber Se temos O abraço Da cobrinha Bom Renato Um abraço Pra você também Pro pessoal Que ouviu Até aqui O podcast Temos sim Essa semana O pessoal Sugeriu Até a volta Do troféu Anthony Johnson De game plan Nesse card Teve atleta aí Que pisou na bola Mas eu vou ter que Cara Tem o abraço Da cobrinha Que não vai ter como Até postei o vídeo No Instagram Do sexto round Se você não viu Deu uma chegada lá Instagram Arroba sexto round É sexto round Ou sexto round MMA Agora me perdi aqui Renato Meu Deus do céu Sexto round MMA Sexto round MMA Da rede Por equipes Um abraço Da cobrinha Então pro Scott Manhunt O árbitro Dessa luta Quem não viu o vídeo Vai lá no Instagram Sexto round MMA E eu já aproveito E deixo então Um abraço Da cobrinha Pra mim também Que fiquei em dúvida Qualquer arroba Do nosso Instagram Parabéns Um grande abraço A todos também Abraço A André Que está Na recuperação Do seu filhote E vocês sempre Podem escutar O podcast Do sexto round No Google Podcast Apple Podcast E Spotify Beleza? Grande abraço A todos E voltamos Semana que vem